salve galera como é que vocês estão tudo beleza tranquilo diegueira games aqui na área estava meio sumido mas voltei desculpe como vocês podem ver estava dando um tato aqui no meu quarto agora a gente está com um estúdio legal aí porra tudo isso é pra gente fazer as gravações e por isso que eu fiquei meio ausente aí semana passada não postei vídeo me desculpe galera mas estamos aí com o quadro dicas e macetes com jogueira games de novo novamente e hoje eu vim trazer para vocês como fazer a apuração em caio perico de opressor mk2 caras ele na sua opressor lá para a liga e você fazer o apuração rápida rápida porque daí você não precisa passar pelos guardas esse tempo vai por cima boa e easy easy cara não é impossível tá tem como fazer isso caso se você está vendo esse vídeo e você faz o revisamento como tem aqui no vídeo também como tem aqui no canal eu coloquei vídeo de como revisar fazer um bug né pra o caio perigo ficar infinito então se você já tem o caio perigo pronto que você reveza isso aqui não vai ser muito útil para você pode até ser também mas se caso você perdeu seu caio perigo aí sim é esse vídeo aqui vai ser 100% útil para você porque daí você vai ter que fazer a apuração novamente na ilha e você leva sua pressa meca 2 e vai voando por cima dos caras tá rápido então assim eu tô trazendo esse método que estou fazendo no ps4 tá mas funciona no xbox e também funciona no pc também tá hoje eu vou mostrar o método aqui jogando no meu ps4 é um pouco chato porém se você acertar o time ali certinho que tem um tempo para você fazer se a gente com um macete um macete zinho né para você tem que acertar no tempo do mapa onde você vai fazer o bug para você levar mas eu vou explicar detalhadamente né passo a passo aqui pra você fazer é esse macete e ziz e ziz aqui do dia grega games então sem enrolação vamos para o tutorial do vídeo então seguinte galera esse golpe aqui meu tá do zero tá vou fazer pela segunda vez a primeira eu tive que fazer eu tive que fazer em outras contas só que eu não consegui que meu copo tá pronto então ele não me dá localização certa ele falou que essa no aeroporto para eu fazer a apuração e aí não funciona tá pra dar certo esse golpe você tem que fazer a apuração como você tem que roubar aquele avião de contrabando pra aí sim você recuperar né a sua pressionica dois aí vocês podem ver aqui no meu golpe tá 000 certo ali não tem nada tá então assim que você vai ter que fazer é a primeira coisa que você vai ter que fazer é pegar sua press formica dois tá e fazer uma baguncinha com ela ali né pra você chama a polícia a polícia ali depois que se chama a polícia a polícia te prender e aí vou te matar né que seria você é e você tem sua pressionica dois aprendida certo então eu vou fazer isso já te mostrar esse é o primeiro passo vamos lá então então seguinte galera tô aqui na praia já me distanciei do meu cosático meu cosático tá ali ó vocês podem ver que ele tá lá no fundo é o meu esperto aqui tá começar a fazer esse bug né pra você o que que você vai precisar vamos lá chegueira vai ensinar para vocês e atenção se liga aí que a hora da revisão seguinte galera você vai ter que ter uma pressionica dois tá você vai ter que já tem uma pressionica dois comprada terror bate né para você usar sua pressionica dois se eu não me engano acho que dá para comprar o pression eu não lembro muito bem mas acho que dá para comprar o pression terror bite tá é porque daí eu tenho mais tem que comprar a galagem da boate é e aí já é mais dinheiro então se você tiver uma pressionica dois tá você já consegue fazer esse bug outra coisa também que você vai precisar comprar um mês de banque tá a qualquer um mês de banque legal aqui ó seguinte você vem aqui na internet ok tem aqui o dinheiro de serviço tá vendo aqui ó indígena sei executivo você vem aqui aqui aperta entrar né aqui são os bancos você tem que ter o escritório certo uma semana tá em promoção né então assim é você tem que ter um desses daqui nessa conta já tem esse daqui já tá aqui tão tranquilo você tem que ter um escritório também porque você vai precisar da sua assistente ou assistente se você tiver ali a minha mulher né secretário para recuperar seu veículo então a primeira coisa que eu vou fazer agora é o que é vou pegar agora meu preço e vou fazer uma baguncinha aqui de leve para chamar a polícia então beleza galera peguei meu preço aqui né vou começar fazendo uma baguncinha aqui de leve tá essa pressa aqui ela é nova por isso que não estou com as coisas ocupada não vê ela tô pegando mais dessa conta aqui para fazer esse bode certo aí que já tá perfeito já já dá para fazer uma baguncinha legal esperar aqui pronto já era agora já chamei atenção da polícia é a polícia vai vir aqui já 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 tá vindo já tá tenta deixar só o pé um pouco mais afastada se você fosse pedir os veículos que você não corre o risco de explodir ela tá beleza a polícia chegou aí ó agora eu começo a tirar a polícia deixa pronto já tem três deixa eles me matar deixa eles te matar ó você tem que ficar perto da sua pressa ali e deixa eles te matar matou perfeito meu veículo foi apreendido vai aparecer ali em cima olha lá seu veículo pessoal foi rebocado pela polícia pague uma taxa de 250 dólares no pátio reboque ou arrisca roubá-lo né caso você queira pegar ele de novo senão ele vai ser destruído então beleza tem um tempo tá galera então você não pode deixar tipo um dia né você pode tipo assim peguei agora aprendi meu veículo agora que aprendi meu veículo eu vou comer vou deixar o jogo aqui de boa depois eu volto não tem que fazer quanto mais rápido né para dar certo logo também que se não vai perder só o preço nunca dois eu vou pegar o meu helicóptero agora e vou lá para o meu cosática novamente que agora eu vou fazer apuração vou fazer apuração agora que o copo tá zerado vamos fazer apuração lá ele vai pedir para você até o nome da do lugar então a dica que eu dou aqui para ela é o que para você mais rápido se você não quiser de helicóptero senta aqui ó o nome do outro do cosática do submarino faz uma viagem rápida cara para o quadrado ó procura onde tá bolinha amarela já tá aqui ó faz uma viagem rápida cara é dois mil só né se você já fez o seu seu caiu perigo pela primeira vez o preço cai né que o preço quando você compra 10 mil depois que você faz a primeira vez o golpe aí já era e ele cai para dois mil eu aconselho muito se você não tem o esperou né se você tem um cosática mas aí um golpe do seu amigo né caiu perigo aqui tem aqui no canal vi ensinando como revisar né você tiver o copo pronto você reveza o seu amigo para levantar a grana e compre porque isso aqui ó esse esse helicóptero ele é a mão na roda galera ele ajuda muito aqui o avião certo posa um pouquinho mais pra cá meia afastada pra não encher o saco e vou lá e mato seguranças morreu todo mundo agora aqui que tal macete galera como é que eu vou ensinar para vocês como fazer esse book né é adianta desejar que às vezes nem sempre você vai conseguir de primeira você vai precisar cancelar e fazer de novo tá se você quiser fazer a apuração de opressão nunca dois se você não quiser fazer aí você mete bronca é bom é a errei aí vai a pé mesmo agora se você quiser fazer o preço nunca dois né que é o objetivo desse vídeo que eu trouxe aí sim compensa muito cara você fazer isso é o seguinte tá tô com avião aqui estamos no mapa certo lugar que eu tenho que ir vai ser aqui mais ou menos que vai me dar eu vou entrar no avião vocês vão ver ó bom entrei no avião ele vai pedir para ir até o ponto amarelo aqui tá uma feita bolinha amarela aqui certo percebe que se essa parte aqui ó do mapa é uma parte mais escura e a outra mais clara você tem que deixar mais ou menos a marcação aqui galera ó nessa parte aqui ó um pouquinho mais pra cá bem no meio tá vendo ó tá aqui a ponta mais ou menos no meio aqui ó entre o meio aqui ó mais ou menos aqui ó porque nessa parte aqui você vai ligar para sua assistente tá você pode ligar antes ou ligar quando tiver sobrevoando ali quando chegar nessa parte aqui você vai apertar para recuperar o seu veículo e aí ele vai dar o tempo da cutscene até você chegar na bolinha amarela ali quando você chegar naquela bolinha amarela se a sua secretária falou assim ó seu veículo foi recuperado e aí aparece a tela preta deu certo você levou a a opressor lá para ele ficar perigo então às vezes tem que acertar o time tá essa é a parte mais chata eu vou deixar mais ou menos aqui ó mais ou menos aqui ó para eu saber que é onde eu tenho que apertar para ligar para a secretária lá então vamos lá eu fiz várias vezes umas duas três vezes eu acho que as duas vezes eu errei na terceira eu acertei agora eu tô fazendo de novo posso até errar novamente mas se eu errar eu faço novamente até para vocês verem que não tem mistério cara o negócio funciona mesmo detalhe galera tô chegando aqui perto do porto quando você vê que você tá chegando perto do aeroporto o que que você fala do porto perdão é que é o mar você vem aqui em contatos liga para a sua assistente vou dar uma ligada para ela aqui pronto tá lá tá vendo que apareceu recuperar veículo aprendido você não vai apertar o x agora tá eu vou voando um pouquinho mais ou menos aqui só dá uma olhada no mapa mais ou menos mais ou menos aqui ó eu vou apertar agora ó espera chegou perto do roxo posso apertar eu acho ó eu apertei certo você viu que quando ela acabou de falar ficou tela preta é para ter dado certo vamos ver agora às vezes quando você tá chegando essa peça bolinha às vezes você tem que chegar até perto dela para dar assim às vezes ela buga e dá antes mas eu acho que aqui foi é mais ou menos ali você viu que eu coloquei a bolinha roxa quando tava chegando perto da bolinha roxa já apertei para dar tempo dela falar e sumir a cena vamos saber agora não era eu não consegui trazer ao preço aqui pra ilha então eu vou ter que fazer novamente para vocês verem que não é fácil cara às vezes você não acerta de primeira às vezes não acerta de primeira eu vou tentar fazer um pouco um pouco mais deixar passar um pouco mais e aí eu vou apertar para vocês verem o seguinte galera tá chegando aqui de novo né no mar tá chegando perto do mar ó novamente puxa o telefone ó quando chegar no mar você liga para sua assistente novamente quando estiver chegando ali perto do mar escuro eu vou fazer a ligação ó vai indo vai indo vai indo vai indo agora vamos ver novamente para ver se dessa vez foi ao pression mk2 como eu falei cara às vezes você não vai conseguir de primeira em segunda então assim se você tá fazendo a uma apuração aí você fez errou não cancela cara faz uma apuração que já era entendeu tá com o barco para frente agora vamos dar uma olhada para ver se eu posso tá aqui acertou conseguimos galera a revisão tem um mar escuro e o mar mais claro certo aqui tá supondo minha mão minha mão aqui ó essa mão de cima é o mais escuro essa daqui é uma claro certo tá aqui no mar claro aqui essa parte aqui quando o avião estiver chegando nesse ponto aqui ó bem aqui na ponta eu vou mostrar para vocês aí que vocês vão ver no vídeo nessa ponta você coloca a bolinha ali e aí antes de tocar no mar escuro você faz a ligação aperta para sua assistente lá né quando chegou no mar ali no porto ali que você tá vendo que o mar já puxa o celular liga para assistente e espera quando chegar perto do mar escuro que tá se põe a marcação ali no mapa ali para você não se perder aí você faz a ligação então é o time certo eu tentei acho que umas três vezes isso aqui não consegui na primeira segunda a terceira conseguir mas como eu digo para vocês você fez uma vez não deu certo tá aqui na coração você e seu amigo você tá sozinho faz apuração cara a próxima vez tenta de novo entendeu isso é eu trouxe esse tutorial para quê se você perdeu caiu perigo se você quer fazer uma apuração rápida se você é aquele também que reseta o seu corpo também que gosta de pegar xp então pra isso que outros apuração entendeu ela é mais de boa você pega o preço lembrando que tá galera quando você terminar a apuração o seu veículo vai ser destruído mas aí você liga para o mosh mirrors seguro e recupera ele e já era entendeu e aqui também na ilha você não pode voar muito baixo se você voar um baixo os guardas vão te pegar então aqui ó se se liga vou sobrevoar aqui em cima é muito mais rápido galera ó se liga eu venho aqui ó cara não preciso passar um guarda preciso ficar toda hora me arriscando só uma altura legal os guardas não te pegaram tá porque tem aqueles guardas da torre também lembrando disso então você vem por aqui ó vem 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 e aí você vem na torre aqui ó é aonde que é o objetivo nosso procura mais ou menos aonde tá o comunicador já vi que ele tá ali na parte da segunda nara então você vem devagarinho aqui ó mais ou menos ou menos ó tá aí pronto usei ó tem uma cuidado que às vezes é o preço buga chefe pode cair e o guarda tá ali embaixo ou senão você pode ali ó pós ali também ó embaixo ali também né vem com cuidado aqui também sobe também na na torre né mas tem que tomar cuidado para os guardas não te pegar que decidir pegar lá você vai voltar lá a protoporto lá ó da onde eu vim né aí você tem que fazer tudo a pé aí meu amigo é complicado também aqui ó hackei já era aqui o sistema sei o que tá lá dentro acabou cara quando você souber que tá as coisas aí ó era aí você hackeia então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial né é queria agradecer mais uma vez a galera lá do caio perico que eu tenho um vídeo aqui também ensinando como abrir as portas solo mas vou deixar no final do vídeo aqui para você também se você quiser aprender tem vários outros vídeos aqui de macete é agradecer lá que o vídeo bateu 3k e pouco última que ele também o revisamento da pantera também bateu 1k então queria agradecer a todos de meu coração muito obrigado pelos novos inscritos também o canal tá aí chegando quase 400 então aí rumo né os 500 e se Deus quiser logo logo a gente chega mil inscritos então se inscreva no canal curte tá daquela fortalecida lá porque daí você me motiva a fazer mais vídeos e comente aí nos comentários o que você quer que eu trago também lembrando galera que eu faço live na Twitch tá todas as quintas e sextas sábado e domingo então se você quiser jogar lá comigo não GTA ou outro jogo participar também na live também fique à vontade lá a partir das 17 18 horas eu já tô abrindo live na semana aí vou deixar aqui na descrição minhas redes sociais né o canal da Twitch também me sigam lá eu sou agora parceiro da Roxy Energy tá é uma empresa de energético para jogadores e atletas então se você quiser também comprar produtos da Roxy você pode usar o meu cupom é dia queira 10 que você vai tá tendo aí 10 por cento de desconto e além disso vai estar me ajudando também então vou deixar aqui o site tudo e é isso galera até a próxima e valeu E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri